E eu jamais vou esquecer daquele verão Eu e você junto sonhando como o amanhã Ainda acredito que um dia nós vamos nos reencontrar por aí E esses dias eu não vou esquecer Eu me lembro bem do dia que te encontrei Você me convidou para voltarmos a pé E seguimos para casa lado a lado Foi bom, não é? Lembro que eu tapei o meu rosto ali Com minha mochila, pois vergonha senti Mas a verdade mesmo é que eu estava feliz demais Ah, e ver os fogos no céu Sem você ao meu lado, some pra solidão Ah, eu vejo o vento soprar e as lembranças se vão Eu fui tão feliz, eu me diverti Com as aventuras que nós vivemos lá Em nossa base secreta era só eu e você E eu jamais vou esquecer daquele verão Eu e você junto sonhando como o amanhã E não acredito que um dia nós vamos nos reencontrar por aí E você estava ali, o coração agradecia por ficarmos juntos até o final do dia Porque dizer adeus e tentar sorrir é impossível Eu acho que despedir E esses dias eu não vou esquecer Ah, vi o verão passar Pois um dia tudo vai ter que acabar Ah, eu vi o sol e a lua se afastarem lá Eu me entristeci, eu só me senti Não sei por que fomos nos desentender Sem nossa base secreta era só eu e você E eu jamais vou esquecer daquele verão Eu e você junto sonhando como o amanhã E não acredito que um dia nós vamos nos reencontrar por aí E esses dias eu não vou esquecer E esses dias eu não vou esquecer Não posso fazer Tudo mudar Não me afastar Então eu vou te escrever Vou ligar se puder Só te peço lugar Só me esquecer Em nossa base secreta sempre E aí eu e você E o verão chegou ao fim Estávamos assim Vendo o sol se pôr e as estrelas cair Eu juro nunca vou me acessar O tempo que junto com você me vi E sei que sempre vou lembrar que com você tem um lugar E ainda sua força mesmo ao se separar Então nos guarde em um sonho que sabe que eu sempre vou querer sonhar E eu jamais vou esquecer daquele verão E você junto sonhando como o amanhã E acredito que um dia nós vamos nos reencontrar por aí E você estava ali o coração agradecer por ficarmos juntos até o final do dia E o que dizer até de tentação é impossível Eu posso te despedir E nesses dias eu não vou esquecer Nesses dias eu não vou esquecer Fala aí galera Muito obrigada por assistir o nosso vídeo até aqui Não se esquece de curtir clicando aqui embaixo E se não é o de ser ainda se inscreve no nosso canal Não esquece de conferir os últimos vídeos da banda Autoral e cover E semana que vem tem vídeo novo pra vocês na terça-feira Dá uma conferida aí que vai rolar pra vocês Valeu galera e até o próximo vídeo